Tá arrumando um pretexto pra me ver Cê tá pensando que eu tenho só você Me ligando toda hora, me querendo toda hora Mas esquece que querer não é poder Espera sentado aqui de pé, cê vai cansar Tá fazendo drama, achando que eu vou ceder Se você chorar, eu nem vou Não importa se der, eu vou Mas tomara que não dê Eu vou mandar ser cifo Eu vou mandar ser cifo Pare e repara, olha como ela dança Olha como ela zica, olha como ela brinca Dando pica, dá uma picadinha Dando pound Pare e repara, olha como ela dança Dare que uma zica, olha como ela brinca Dando pica, dá uma picadinha Dando pica Tá arrumando um pretexto pra me ver Cê tá pensando que eu tenho só você Me ligando toda hora, me querendo toda hora Mas esquece que querer não é poder Espera sentado que de pé cê vai cansar Tá fazendo drama achando que eu vou ceder Se você chorar, eu nem vou Me importar se der, eu vou Mas tomara que não dê Mas tomara que não dê 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 Eu vou mandar ser street food Eu vou mandar ser street food Tomara que não dê Olha como ela dança Olha como ela é assim Olha pra mim na pica Faca dando pica Dão dando pica Dinha dando pica Toma pra cá Faca dando pica Dão dando pica Faca dando pica Faca dando pica Dão dando pica Dinha dando pica Dinha dava pica Medidores no beat É hit Tá Anta Dinha dava pica Dinha dava pica Faca de rare Coatra dava pica Sempre casal Dinha dava pica E não dava pica Dematar Ensalja Pica Dinha dava pica O que é isso?